Eu já comentei com vocês, mas não custa relembrar, a Disney World Resort está completando 50 anos E essa é a comemoração mais mágica do mundo, a começar por todos os itens especiais que ela lançou Olha isso aqui gente, todos esses produtos são da comemoração de 50 anos Tem roupas exclusivas, olha só que demais, orelhas exclusivas, deixa eu mostrar essa aqui para vocês Olha que coisa mais linda essa orelha, inteirinha de brilhantes, nesse tom de azul aqui dos 50 anos Tem várias versões né, olha só que legal, tem também os personagens, sapatos, muitas roupas Olha que coisa mais linda, olha o tamanho desse castelo, sério gente, eles não erram nunca, é mágico demais